Olá, malta! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu trago-vos mais um try on all. Sim, malta, eu sei que trouxe dois try on all seguidos, mas tipo, é tipos de trabalho, eu tenho que fazer estes tipos de vídeos. Ou seja, se a marca ou a lojinha me contacta, eu tenho que fazer o trabalho de fazer o vídeo e mostrar para vocês as coisas. Por isso, eu sei que são dois try on all seguidos, mas espero que vocês gostem, porque depois deste é vlogs e coisas etc e tudo que vocês gostam de ver. Se vocês não gostam de ver try on all, eu só estou a dizer porque eu postei dois seguidos, vou postar este a seguir ao outro, ao último vídeo que também foi um try on all. Bom, malta, desta vez a lojinha que me contactou chama-se Simply Retro, é uma lojinha inspirada em roupas mais vintage e eu achei bué giro, tipo, o estilo de roupas e tudo mais. Como eu gostinha de ir, eu queria mudar também um pouco o meu guarda-roupa, experimentar coisas novas, coisas diferentes. Então, quando eles me contactaram, eu vi o estilo de roupa e eu disse, hum, eu gostei. E então eu aceitei a proposta e aqui estou a fazer o try on all. Eles enviaram-me, se eu não me engano, quatro peças, duas, dois espais de calças e duas que me dói mesmo giras, tipo, super fofas. Agora vou ao tono ficar mesmo bem. É isso, malta. Então, bora lá para o vídeo. Primeiro, eu só vos queria dizer que vem sempre com uma cartinha, este é o logo deles, Simply Retro, a dizer como é que foi a marca criada e se tiverem algum problema com as peças para poderem fazer, tipo, devolução. E é isso. E depois também vem com as redes sociais deles aqui. Vão estar todos os links das peças aí embaixo e para vocês poderem ir ver, se quiserem alguma coisa ou assim, vai estar tudo aí na descrição. Então, malta, vamos começar. Eu vou começar então com uma camisola que eu achei perfeita. Tipo, é bué diferente. É bué fofinha. E, yeah, eu na história não uso bué a palavra. Tipo e bué. Mas então, primeiro, as etiquetas são lindas. Tipo, são mesmo giras. São mesmo muito bem trabalhadas. Olhem, Simply Retro, vem com as informações todas atrás. Com a etiqueta, mesmo fofinha. Neste caso, esta camisola tem botões. Então, se algum cair, vem com botões de substituição para nós trocarmos, caso algum se perca ou assim. As etiquetas também são todas super cutes. Olhem só, mesmo com o nome da marca. As peças são de perfeita qualidade, mas mesmo perfeita. E vêm todas também em saquinhos trabalhados com o nome deles. Super bem protegidas. Mas, basicamente, esta é a primeira peça. Olhem só esta camisola super cute para pôr por dentro. Dentro das calças vai ficar tão gira. E, tipo, ela é mesmo bonita. Ela é tipo assim uma malha castanha. Depois tem este detalhe aqui, na gola. Não é na gola, é na... Aqui, na parte de cima tem este detalhe. E as mangas são a coisa mais linda de sempre. Olhem só as mangas. Pronto, é este botãozinho que vem de substituição, caso o outro se perca. Ou caso este saia, venha um de substituição. Mas olhem só, malta. Tipo, as mangas são lindas. A camisola em si é linda. Tipo, é mesmo bonita. E eu adorei, adorei, adorei. É super fofa. Ok, malta. Esta camisolinha é tudo. Olhem só como ela é fofa. Tipo, com este detalhe assim aqui. Atrás dela é simples. E fica mesmo bem assim por dentro de umas calças. É que esta linha é toda, tipo, neste materialzinho, como vocês conseguem ver. Assim, a manga dela também é muito, muito fofa. E, tipo, assim, presa dentro de calças, fica top. E é mesmo fofa. Tipo, com saias, ou seja, o que for. Tipo, ela fica bem com tudo. Depende ainda das cores que vocês usam, mas, tipo, é mesmo giro. Eu vou intercalando, como são dois pares de calças e duas camisolas, eu vou intercalando entre umas calças e umas camisolas. Portanto, agora vou-vos mostrar um par de calças mesmo giros. Tcharam! Assim não dá muito bem para ver, mas depois, quando experimentar, vocês vão ver como é que são as calças em si. Mas elas são mesmo giras. Esta cor de ganga escura está, tipo, à perfeição. Mais uma vez, tem, tipo, a etiquetazinha deles. Tem, aqui atrás também diz Simply Retro. E elas são mesmo girasas. São todas, tipo, largas, até baixo. E são desta ganga boi gira. A qualidade é perfeita, mesmo perfeita, perfeita. E eu adorei. Então, fiquem aí com o try-on, porque estão mesmo giras estas calças. Mas, malta, temos as calças. Elas, tipo, são para ficar um bocadinho largas. Elas ficaram um bocadinho grandes, mas, ao mesmo tempo, elas são para ficar, assim, largas. Portanto, também não fez muita diferença. Mas, pronto, elas ficam assim. São mesmo giras. São, tipo, assim, uma maneira mais larga também. Eu percebi que elas são para ser mais largas. Por exemplo, com esta camisa, elas ficam bué bem. E, pronto, como elas são para ficar, assim, também mais largas. E, lá, ficam assim. Mais queridas. E há malta. Se vocês pedirem malta, peçam o vosso número mesmo, mesmo, mesmo. Porque, como elas ficaram um bocado grandes, acabaram para ficar, tipo, não fazer tanto o efeito que se fosse fazer. Porque elas já são largas. E, como ficaram um bocadinho mais largas, não fez tanto o efeito. Mas, vocês perceberam mais ou menos como é que elas são. A vainha delas é normal. E eu gostei bastante delas. São mesmo giras. A próxima camisola também é, tipo, aqui, a cena mais fofa, sempre. É que é mesmo gira, malta. Vocês não estão a ver. Olhem para esta camisola. Ela é bué simples. Tipo, é a cena mais simples. Só que, tipo, são mesmo fofas e giras e fazem a diferença. Tipo, a manga desta é normal. É uma manguinha normal. Mas, a cor em si, e a parte da bola aqui, assim, ter esta cor diferente. Para pôr, assim, por dentro, com umas calças, linda. Mesmo linda. O tecido é bué quentinho. É um tecido bué fofo. Bué quentinho. Mais uma vez, a etiqueta. Mais uma vez, esta etiqueta também. É tudo muito bem trabalhado. Tudo de ótima qualidade. E é mesmo fofinha para pôr por dentro. Eu adorei esta. Esta malta é completamente fofa. Ela fica mesmo bem. E, tipo, ela é mais compridinha das malta. Então, fica bué gira quando nós usamos, tipo, assim. Ela é mesmo querida. É muito simples. É muito, muito simples. Mas, fica bem. Tipo, mesmo, mesmo bem. Tipo, olhem só que fofa. É bué fofinha. Tipo, usar assim, mais comprida das malta. Fica mesmo bem. E, pronto, ela tem, então, o detalhe aqui assim. E o tecido dela é assim, às risquinhas. Mas não dá para ver tão bem. Mas, tipo, ela fica muito bem por dentro das calças. Ou por fora, como vocês preferirem usar. É simples, mas, tipo, dá aquele toque. É mesmo fofinha. E, por último, malta. As calças. Mas, tipo, as calças. Estas calças são perfeitas. Eu nunca tinha visto ciúmas neste estilo. Lá está, porque isto é um estilo, assim, mais vintage. Mas, eu adorei as calças. São, tipo, lindas. Mesmo lindas. Mais uma vez. Fui retro atrás. Que eu acho que faz toda a diferença. E, tcharam! Elas são, assim, uma ganga mais, tipo, velha. Como se fosse mais, assim, velha, entre aspas. Mais gasta. A vainha delas é assim. É mesmo gira. E a parte de cima delas é, tipo, assim. Com dois botões. É, tipo, um estilo... Há umas vibes mesmo, assim, tipo vintage. Como vocês podem ver. É mesmo, mesmo gira. Adorei o facto de ser, assim, com estes dois botões. E ser, assim, umas calças mais subidas. Elas atrás são perfeitas. E todas as fivelas delas são, assim, duplas. Que acho que também fica mesmo bonito. E, ah, malta, eu odeio mesmo, mesmo, mesmo estas calças. Eu adorei, tipo, as peças todas, literalmente. Ok, malta. Estas acabaram por me ficar, também, um pouco mais largas. Mas, ficam giras na mesma. Como vocês podem ver, este é o efeito delas. Elas são assim atrás. Assim. A vainha delas, como eu já vos tinha dito. É mesmo gira. As for, se calhar, serem um pouco mais subidas e mais assim. Mas, vocês perceberam como é que é o efeito? Fica mesmo bem, também, assim, se eu puser a camisinha por dentro. Como vocês podem ver. Ficam mesmo, mesmo cutes. E, como, pronto, tem a dica do, é vintage. Estão a ver? É, tipo, essa é o slogan das calças. É de ser vintage. Então, eu acho que, tipo, tá cá o efeito do vintage. E é isso, malta. Estão bué, fofinhas. Ah, e como vocês podem ver, pronto. Tem aqui as fivelas, não é? E os dois botões. E é isso. Então, malta, foi este o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de dar uma vista lá nas redes sociais deles. E também no site, o link de todas as peças vai estar aí na descrição para vocês darem mais uma olhada delas, se quiserem. E é isso, malta. Obrigada, Simple & Retro, por me terem contactado e por me enviarem essas roupinhas. E é isso, malta. Deixem o vosso like. Não se esqueçam de dar o vosso like. Subscrever no canal. Compartilhar o vídeo com os vossos amigos. Seguirem-me no Insta, que é este que está aqui. O resto das minhas redes sociais, TikTok, Twitter, Pinterest, etc. Estão todas na descrição. Espero que vocês tenham gostado mais uma vez. Um beijão. Eu adoro-vos do fundo do meu coração. Tchau e até o próximo vídeo.